Eu comecei a trabalhar na Câmara no dia 9 de março de 2019. No primeiro contrato foi de um ano e oito meses. Quando o contrato de um ano e oito meses ia terminar, meu chefe do grupo levou-me um contrato de um ano, mas quando eu assinei esse contrato eu não dei por conta do que eu estava assinando. Porque eu assinei assim muito rápido porque eu estava no posto de trabalho, estava a fazer atendimento e ele trouxe o meu contrato. Assina rápido porque isso tem que ir para cima hoje. Mas depois eu reparei numa das palavras que estava falando qualquer coisa antes do contrato. Eu fiquei assim assustada porque eu já tinha terminado de um contrato de um ano e oito meses, vem outro contrato de um ano para assinar e é adentramento do contrato. Eu fiquei calada, não disse nada, mas eu fiquei triste. Passando uns dias, um tempo, veio um colega e me disse assim, tu já és efetiva? Eu disse, não. Eu lhe disse, tu sabes que todos os colegas já são efetivos. Aliás, os colegas que vieram depois de ti, três meses depois já são efetivos? Eu disse, a sério? Ele disse, sim. Fiquei agoniada com isso. Um dia ganhei coragem e perguntei ao meu chefe do turno, por que eu não sou efetiva? Ah, eu não sei. Pergunta lá no escritório. Eu fiquei calada, não disse nada. Mas passando alguns tempos, eu notei uma mudança de comportamento do chefe do grupo comigo. Eu já não podia atender o telefone, ele gritava. Para ir para a casa de banho, eu chamo os colegas da central. Eu ficava com a urina apertada e isso provocou-me uma infecção, que estou a tomar medicamento até hoje. Eu passei a trabalhar seis dias, porque meu horário era segunda a sexta. Das oito às quatro. De vez em quando, quando precisava, fazia das oito às oito. Mas, a partir daquele dia, vieram alterar meu horário aqui na minha portaria, que eu passava a trabalhar seis dias, folgava só dois dias. Eu, depois, reparei que estava mais outra escala na parede, com meu nome, com letra diferente, que eu trabalhava cinco dias, folgava três. Então, eu perguntei, por que eu não posso usufruir dessa escala que está na parede e não essa que está no computador, que eu sou obrigada a cumprir? Responderam, essa escala, esse fiscal apareceu. Eu disse, ah, é? Então, fiz uma carta para o sindicato. Eu fui para o sindicato e fiz uma carta para a empresa, minha supervisora para ir para o escritório. Quando eu chego ao escritório, ela apresenta a mim um contrato de cinco meses. Eu não vou assinar esse contrato, porque acho que eu devia já estar efetiva. Quer dizer, dois dias depois, menos que dois dias, um dia e meio depois, ela liga para mim e diz para aparecer o escritório, depois do meu trabalho. Eu fui. Quando eu chego lá, vejo uma carta escrita, como se fosse eu, a dizer que eu não quero mais continuar com a empresa, quero cessar o contrato com a empresa e vou me despedir, vou terminar o contrato com a empresa. Desculpa lá que eu não vou assinar essa carta. Você não pode escrever uma carta com o meu nome, como se fosse eu, e ir para assinar. Ela disse, desculpa, que eu não sou analfabeta, eu não vou assinar essa carta. Ela volta para mim, se tu não vai assinar essa carta agora, amanhã tu não entras para a Câmara para trabalhar. Ela volta, chama mais uma senhora no gabinete, a senhora veio ter comigo, e ela disse, vocês podem vir todos. Meus filhos sabem que estou aqui, e o sindicato sabe que estou aqui. Eu não vou assinar essa carta. Que tirem o pescoço, mas eu não vou assinar essa carta. Então ela disse, então se tu vai para o trabalho, tu vai ver o que vai acontecer contigo. Eu disse, ela está bem. Saí, liguei para o sindicato, pedi um agente do sindicato para ir comigo para testemunhar, e foi meu filho, o mais velho, foi outro meu filho. Eles foram comigo, com uma questão de segurança, porque eu não sei o que ela ia fazer. Porque isso já foi uma ameaça, se tu vai, vai ver o que vai acontecer contigo. Quando nós chegamos lá no trabalho, eu cheguei mesmo na hora, era de 10 para as 8, cheguei, o meu colega já estava no meu posto. Meu colega disse, tu estás proibida de entrar aqui para o trabalho. Quando era 9h37, ela veio e disse, ah, que não tem mais nada para dizer. Trouxe a mesma carta que tinha me obrigado a assinar no escritório. Eu não tenho nenhuma carta de inscrição do Fundo de Desemprego, porque eu vou para o Fundo de Desemprego, não tenho nenhuma carta de inscrição, não tenho nada. E a nossa preocupa, fiquei muito chateada com a senhora de ter chamado o sindicato, mas a nossa preocupa é que as coisas vão se resolver. No dia 2, a senhora vai ter o salário da senhora, mas a sua carta de Fundo de Desemprego. Eu chego lá, me apresenta um cheque de 2.600 euros. Eu não vou receber esse cheque. Eu vou receber a carta de Fundo de Desemprego e certificado de trabalho, mas tu podes ficar com o cheque, porque isso não são as minhas contas finais. Eu não sou preguiçosa, nunca fiquei desempregada em Portugal. Eu sou imigrante, mas eu nunca comi um distante de estado português. Sempre trabalhei, sempre. Pode passar o cheque de 4.500 que eu recebo com a minha carta de Fundo de Desemprego toda correta e acabo com isso. Então ficou combinado. A senhora disse, então eu própria vou entregar esse cheque, não há problema. A senhora não há problema, então nós combinamos. A senhora levou o meu cheque de 4.500, eu recebi com a carta de Fundo de Desemprego, com o meu certificado de trabalho e assim acabou. Eu penso que foi importante essa intervenção da vereadora Beatriz, porque veio a revolucionar as coisas. Aquilo doeu-me e dói muito. Aquilo doeu-me muito, porque aquele trabalho eu fazia tudo que estava ao meu alcance. Eu tinha lá as pessoas muito amigas, de grupos de recursos humanos, que não eram os meus colegas da empresa, mas os clientes, eu não sei se eu posso chamar os clientes, os funcionários da Câmara gostavam muito de mim. E todos os funcionários de Câmara tentaram me apoiar. Aliás, outros prometeram-me, se eu quisesse testemunhar que eles servissem. No grupo de recursos humanos, todos disseram que o que eu precisar, eles estão de braço dado comigo. Obrigado. 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 Obrigado.